Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui doente naquela mulher, sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare o cabelo dela Foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui doente naquela mulher, eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare o cabelo dela Foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare o cabelo dela Foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Música 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 Música